Muito bem, então eu já estou aqui com a aplicação rodando, estou aqui espelhando a aplicação, ela está sendo executada em um aplicativo real, então estou aqui acessando esse aplicativo através aqui do TeamViewer, ok? E aqui o servidor está rodando, certo? Então aqui inicialmente nós vamos consultar os clientes Ok, então ele faz uma requisição aí para o Web Service, aqui nós temos apenas um cliente cadastrado, o usuário pode visualizar os dados desse cliente, tá? E também é possível realizar alterações nos dados do cliente ou também incluir um novo cliente, ok? Então vou informar aqui o nome de um novo cliente, informa-se então os dados, vou salvar essas informações, então o sistema já informou a mensagem aqui de que o cliente foi cadastrado com sucesso e agora nós temos aqui então mais um cliente cadastrado na base de dados, ok? Bom, outra opção que nós temos aqui também é consultar o cadastro de produtos. produtos. Então aqui o sistema vai buscar os produtos cadastrados no sistema e listar esses produtos aqui, ok? É possível também, no caso, verificar quais são os produtos que estão em promoção, tá? Então no caso aqui eu tenho dois produtos em promoção, o produto 1 e o produto 2 e também é possível realizar o pedido aqui através do aplicativo mobile, certo? Então aqui o usuário vai incluir os produtos que serão pedidos, tá? Então vou incluir aqui o produto 6, posso incluir novos produtos, por exemplo aqui o produto 10, aqui o sistema ele vai totalizando esse pedido, após incluir todos os produtos, o usuário vai então selecionar o cliente a qual ele está fazendo essa venda, vou selecionar aqui por exemplo esse novo cliente que foi cadastrado, aqui na verdade eu tenho que pressionar e segurar, ok? O cliente ele foi selecionado e agora eu vou finalizar essa venda, esse pedido. E aqui nós temos a mensagem de que o pedido foi realizado com sucesso, ok? Bom, então é isso. Então essas são as opções, são as funcionalidades que foram desenvolvidas aqui no módulo automação da força de vendas.